E aí galera, beleza? Aqui fala Veneros, no vídeo eu estou aqui com mais um gameplay, mas na verdade não vai ser um gameplay comum galera, vai ser um gameplay muito especial, como vocês já viram aí no nome do vídeo, sim, eu joguei com zigueira galera. Lógico que ele não me conhecia, tipo, nós não ficamos lá, beleza, zigueira, lógico né, mas tipo, galera, foi muito massa, foi muito massa mesmo, eu queria dividir esse momento aqui com vocês, porque o zigueira é meu youtuber favorito, então eu queria dividir esse momento aqui com vocês, beleza? Então é o seguinte, o mais engraçado foi o seguinte, eu estava lá assistindo o vídeo do zigueira né, e aí eu estava lá vendo ele jogando de cap 40 tal, não sei o que, aí eu porra, eu já tinha jogado com a cap 40, mas eu porra, a vontade de jogar com essa pistola de novo tal, zigue mandando veio com ela, claro que eu não ia ser tão bom quanto ele né, aí eu pensei, não, vamos lá dar uma jogadinha né, aí tá, eu entrei no BO2 tal, primeira, não, na verdade, pra falar a verdade, segunda partida, segunda partida que eu entrei, quando trocou lá, tá, o server lá, o host, sei lá, quem tá lá? Zigueira galera, zigueira mesmo, não é, não é mentira, eu não traria essa mentira pra vocês, e é o zigueira mesmo galera, e curtem aí o vídeo, que eu dei umas editadas, eu joguei 3 partidas com ele, infelizmente na 4ª partida, quando foi começar, é, deu um bug estranho lá, o server caiu, não sei o que aconteceu, pra falar a verdade, e, mas mesmo assim, consegui jogar 3 partidas com o zigueira, e, infelizmente as 3 foi contra ele né, tal, tipo, morri pra caralho pra ele, mas é isso aí, curtem aí o vídeo, enquanto isso eu vou narrando o que foi acontecendo no vídeo, porque eu não gravei a minha voz, porque não dava pra sincronizar, certo? Então é isso aí, vamos lá, vamos partir aqui pro vídeo, agora, pera aí, aí, vamos partir pro vídeo aqui agora, bom, aí vocês já podem ver, que o pessoal já foi falando aí, não, não sei o que, zigueira, zigueira, tal, 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 certo? E vai rolando aí, eu tô aí jogando com a cap, né, como eu disse pra vocês, tô jogando com a cap 40, fui matando uns negros, tal, e vocês podem perceber ali atrás, agorinha, volta um pouquinho o vídeo aí que não viu, que eu mandei uma matada no zigueira legal aí, né, matei o zigueira aí, foi muito massa, eu gostei pra caramba de ter matado o zigueira, hi, hi, foi muito for the win, de acordo com o zigueira, né? Então é isso aí, vamos lá, vamos continuar aqui, aí agora eu tentei matar o zigueira, mas ele foi mais ninja que eu, aí vocês percebem que ele tá jogando de MP7, MP7 com camuflagem de alaicabaus aí, de diamante e tal, e aí de novo ele me matou, tava aí na escondida, esse malandrovsk aí, só na malandragem, esse malandrovsk, ele me matou muitas vezes, galera, muitas vezes mesmo, mas eu não fiquei puto porque, porra, morrer pro seu youtuber favorito é foda, né? E aí eu tentando puxar um assunto com ele, porra zigueira, não me mata não, cara, kkk, só que como ele tava muito concentrado, ele não disse nada, bom, provavelmente ele não tava gravando um vídeo, porque vocês vão ver depois aí, no lobby, ele até conversou com a gente e tal, tipo, eu não conversei com ele, fiz perguntas pessoalmente e tal, sei lá, deu meio que uma vergonha, né, de fazer isso, mas, e também nem sabia o que eu perguntava, mas o pessoal perguntou umas coisinhas em básicas pra ele e ele respondeu, vocês vão ver aí mais pro final do vídeo aí, os lobbies aí que eu participei com ele, aí eu tava muito noob porque eu tava prestando atenção ali no canto esquerdo, no zigueira matando e tal, não sei o que, aí eu tentei matar um joezinho aí, não deu certo, aí agora de novo eu acho que eu morro pro zigueira nessa hora aí, ó, beleza, o zigueira me matou de novo, já dei um F logo, né, porque ficar vendo o zigueira me matando agora também é sacanagem, né, pô, zigue, podia me matar menos, né, cara, porra, não, tipo, zigue, se é pro bem aí da sua conta, cara, vai ser pro bem do seu canal, então é isso aí, for the win pra você, cara, então é isso aí, ó, vai rolando aí o gameplay, não tem muito o que comentar não, é só pra vocês assistirem e pra não ficar um gameplay muito vazio eu vou dar umas comentadas aí, certo? Então é isso aí, aí eu já apareci de novo, já tento levar mais um nego aí, eu não sou muito profícito de cap 40, mas dá pro gasto aí, eu levei uns carinhos legais aí, aí eu já caí pra dentro da casa, aí eu já dei um cortezinho bonito, é pra mostrar o zigueiro me matando de novo de MP7, com red dotzinho básico aí que ele sempre usa, né, é isso aí, me deu uma matada bonitamente, aí você já pode ver que tá acabando já a partida, eu cortei muito, 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 muita parte dessa coisa, aí eu matei o zigueiro de novo, de double kill, vocês podem ter visto aí que matei o cara e o segundo já foi o zigueiro, dá pra ver lá embaixo o mata-toto dele, né, aí a galera já comentando aí, o cara comentando o KD do zigueiro aí, 32 barra 20, é isso aí, puta que o KD foi em mim, o cara já comentando aí que o KD foi nele e tal, e agora vocês vão ver aí na tela de lobby da partida, aí boa zigue, é galera, foi massa, foi massa demais, é isso aí, agora o cara vai falar um pouquinho aí com a gente, né, é, escutem aí o que ele tem pra falar, aí eu só tô dando uma olhada aí, aí eu dou uma cortadinha e já volto, saca só, tá dormindo aqui, velho, só dorme, come, dorme e caga e faz xixi, vou botar no colégio, faz isso aí em 3, aí foi o seguinte galera, o cara tinha perguntado aí, o zigueiro, como é que vai o dares, não sei o que, aí ele falou, ah, só come e caga aqui, não sei o que, mija e tal, se estenderam aí no vídeo, aí o pessoal, né, pra dar aquela acompanhada no zigue, dar aquela risadinha e tal, né, de boa, dá pra perceber que o microfone do zigueiro não estava muito bom, provavelmente pelo fato de, é, não sei se ele usa o da City pra, pra configurar o áudio dele, mas provavelmente é por causa do áudio do Black Ops mesmo, que não é muito legal, certo? Então é isso aí, eu já vou matando uns caras aí já, já levei um aí, agora o zigue já me leva aí de novo, né, porque o zigue like a boss, aí ó, o zigue me levou aí de novo, de MP7, e o cara já imitando o zigue aí e mata tudo, eu tentando puxar outro assunto com o zigue aí, falando pra ele me matar, cara, mas é isso aí, né galera, aí já mata aí, quase fiz o final kill no cara, mas não deu, não deu muito certo, é, pelo menos ali galera, foi uma grande vitória, eu ganhei do zigueira, puta que pariu, isso é, isso é uma grande coisa, ganhar do zigueira não é pra qualquer um não, então é isso aí, bom, o mais legal foi também que, tipo, tem, tinha 21 mil pessoas online e eu consegui sair com zigueira ainda na cagada, puta que pariu, foi muito fera, cara, sério, foi like a boss, aí eu acho que ele já vai dar umas, umas faladas aí mais com a gente, no lobby. Cara, eu tô pensando em trazer amanhã, porque, já mandei, esse vai ser o terceiro vídeo de PO2 seguido, porque eu tô baixando, se tem noção, eu tô baixando o número feed agora, cara, ele não passa de 200 kbps, são 34 giga, tá ligado, eu só posso deixar baixando, essa hora sim, porque de noite o pavio, então não tem como deixar, então tá foda, mas eu acho que vou mandar amanhã ou depois da manhã, o pavio de gol, cara. Nossa, é muito ruim de baixar o BF, velho, na moral. Pô, cara, 34 giga, tá, cara, por causa de uma babinha. Então, e ainda, e ainda baixa, tipo, 200 kbps, ou seja... Aí é o seguinte, o Zigueira aí, comentando e tal, que o cara perguntou quando é que saiu o próximo vídeo dele de PA2BOLA GOLD, e PA2BOLA GOLD, é isso aí, eu falei o nome errado, formou o Zigue, e o cara comentou aí e tal, o Zigueira, quando é que sai, não sei o quê, não sei o quê, e aí ele falou, pô, cara, eu tô aqui renderizando, tô arrumando aqui pra vocês, não sei o quê, não sei o quê, e aí vocês viram o que ele comentou, e também reclamou da velocidade pra baixar o BF3, né? Tá louco, hein? O que vai falar mais aí? Opa! Mentira, hein? Ah, tá, esse aí, peraí só um pouquinho, que eu acho que ele ainda vai falar mais alguma coisa, eu já comento isso aí pra vocês, isso aí que o povo falou. Vamo que vamo. Vamo que vamo! Falei? Três minutos, você vê. Bom, o gameplay já acabou, nessa parte aí o CVK, igual eu falei pra vocês, mas galera, foi muito, muito louco falar com o Zigueira, e sério, foi vida louca demais falar com ele, foi muito, 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 muito massa, e tipo, eu não falei com ele direito, mas é isso aí, foi muito louco. E, bom, ali no final, vocês podem ver que eu consegui o time lá, deu uma balanceada, e o Zigue ficou no meu time, mas entrou outros caras e tal, e aí ele foi pro outro time, então eu fiquei meio triste e tal, não saiu minha voz, porque não tava gravando, né? Mas aí o pessoal falou, não, pai, não sei o que, haha, e riu lá, e o cara até comentou lá, o Zigue vai no meu time de novo, vou no time do Zigue de novo, não sei o que, não sei o que. Mas galera, é isso aí, eu espero que tenham gostado, deu pra ver claramente que era o Zigueira, não era nenhum fake, nenhum tipo de fake. Deu pra provar aí, pela jogabilidade, pelo prestígio, pelo símbolo dele do mata-toto, pela voz, apesar da voz não estar muito legal, Mas tava perfeitamente, dava pra perfeitamente ver que era o Zigueira. Então, é isso aí galera, e novamente espero que tenham curtido isso aí, é, bom, isso é nostálgico, né? Não, nostálgico, o que eu tô falando, puta que pariu? É, isso é, cara, eu fiquei até sem palavras, fiquei emocionado com jogar com o Zigueira, é isso aí, eu fiquei emocionado com jogar com o Zigueira. Então é isso aí, novamente espero que tenham gostado, e é isso aí, é, não perca aí que vai ter mais vídeos, Desculpem por não estar postando muitos vídeos, é que tá meio apertado aqui a minha vida, Mas é isso aí, vou estar postando mais vídeos, vou estar voltando com as séries antigas do canal e tal, É isso aí, valeu, um abraço pra vocês e fui!